Olha aqui pro Fê, olha aqui pro Fê. No 3 você vai. E você faz assim, olha lá. Você sai correndo, fechou? Vai 3, 2, 1, vai! Vai, vem! Vai me pegar! Para aí! Parada! Já! Meu Deus! Galera! Gente, deixa eu dar uma coisa pra vocês. Vocês não estavam aqui porque estavam gripadas, tomaram vento, o que aconteceu? É culpa sua, você fez a gente pegar vento na piscina. Por quê? Eu não levei vocês na piscina. Lógico. Você foi na piscina escondida, Carol? Com a Isa? E aaaah, peguei na mentira! Vocês foram na piscina escondida, Zé, e ficaram doentes? Ai, meu Deus do céu. Ei, volta pra cá, tem uma coisa pra contar pra vocês. A Laurinha foi sequestrada. Ai, meu Deus, por que? Pela filha do Bad Baby, que você não me contou que existia. Fala pra ela, Manuzinha. Mas você viu no vídeo anterior que eu assisti. A filha do Bad Baby sequestrou a Laura. E ela ficou malvada. Você tá com saudade da Laurinha, penezinha? E agora ela tá malvada. Gente, se a filha do Chamador se conheceu e sequestrou ela, é por algum motivo. Eu sei por quê. Porque a Isa, que é filha do Itiacoisa, que deveria ser amiga daquele trio, não é amiga delas. Ou seja, ela precisava de mais alguém. E ela foi lá e escolheu quem? A filha da Arlequina pra ser malvada. Parabéns! Agora ela virou do mal. Eu tenho certeza que ela tá malvada. O que você acha, Harleyzinha? Será que ela tá malvada ou não? Quem? A tua prima, Laurinha? Claro! É que sim, gente. Peraí, a Peni, a Penizinha sempre sabe de tudo. Será que ela virou malvada ou não? Eu acho que sim. Ela virou, porque eu vi, elas... Porque eu vi a filha do Chamador fazendo um feitiço e ela jogou nela pra ela ficar do mal. Ai, meu Deus do céu. Viu? Como que a filha do Chamador sabe pra fazer tantos feitiços? Quem ensinou ela? Será que foi o próprio Chamador? Ou será que foi a Carol? Será que é a coroa dela? Será que é a Lady Joker? Eu sei que foi a minha mãe. Ela tá todos feitiços. Mas a Peni não ia falar com a filha do Chamador. Alguém deve estar ensinando algo. Será que foi? Já sei quem foi. Será que foi a mulher gato que fez alguma coisa, Miau? Ou não? Eu não sei quem foi, mas eu vou descobrir. O que foi, Miau? Eu sei que você tá triste, meu amor. É porque a minha amiga foi sequestrada. Porque eu gosto da minha prima. Você gosta da sua prima? Eu sei o que você gosta. Eu tenho uma coisa pra te contar que eu acho que você não... Conta. É... Como é que eu posso contar? Eu já fui daquele filho. A Isa foi uma traíra já. Ela já era amiga da filha do Chamador e da filha do Badge. Você tá sabendo de alguma coisa, Isa? Não. Tem certeza? Vou te fazer essa, menina. Ai, meu Deus do céu. Deixa elas lá. Vem pra cá. Viu? A Isa já era amiga da filha do Badge Baby e do Chamador um tempo atrás. Só virou nossa amiga agora. Viu? Será que ela tá fazendo alguma coisa com elas? Será que a Isa tá fingindo ser nossa amiga? Não sei. O que você acha? Vem aqui. Filha do Isha Coisa, senta aqui. Interrogatório. Você tá mentindo ser nossa amiga? Não. Então por que você fazia parte daquele trio? Só me veram essa! Não briguem. Deixa ela falar, ela vai se explicar. Você era do trio ou você ainda é do trio? Não minta. Eu não sou agora do trio, mas eu já fui. Você já foi do trio. Mas eu não tinha a filha do Badge Baby, era a outra. Era quem? Era a filha da menina, sei lá. Miau, não adianta você ficar chorando. A gente tem que fazer alguma coisa pra recuperar. A Laura. Só que aonde será que ela tá? Mas o que a gente faz? Tem que atrair ela. Senta e chora. Senta e chora. Olá! Olá, Laura! A Harleyzinha tá virando a dona do grupo. Será que ela vai ficar bem brava por causa disso? Isso! Vai, já sei. Harleyzinha, sobe na mesa. A gente vai pedir que todo mundo tá obedecendo a Harleyzinha. Vai, todo mundo fica em volta dela falando. Rainha ou Princesa? Princesa, que ela vai ficar bem brava, a Laurinha. Vai, vai, vai. Princesa! 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 A rainha tá mandando no grupo agora! Princesa! 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 Olha, não tem sinal dela. Cadê ela? Gente, ela tá lá! Princesa! Princesa! Ela tá vindo! Princesa! Gente, ela vai ficar mais brava. Ela vai ficar brava. Princesa! Calma, calma. Laurinha, tá tudo bem? Elas te deslargaram? Não tem coisa nenhuma. Eu vou acabar com você. O quê? Corre dela! Ela virou malvada! Ela virou malvada! Corre da Laurinha! Vai, vai, vai! Ela machucou o Miguel! De perizinha! Corre, miau! Vai, Miguel! Sai, Miguel! Ela tá batendo nela! Ela virou malvada! Meu Deus do céu! Ela tá todo mundo brigando! Larga ela! Tem que trazer ela pro bem de volta! Larga ela! Volta do bem! Laura, você tá do bem? Não! Ai, ela tá do mal! O que foi? Laura! Laura! Ai, ela quer me pegar! Galera, comenta aqui embaixo o que a gente faz pra trazer a filha da Arlequina de volta normal! Tchau, até o próximo vídeo! Galera! Galera, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu encontrei a Carol, filha do Coringa, aqui no condomínio e a Penizinha. E a gente viu a Laurinha, brava, ainda lá do outro lado. Gente, ela deu um chutão na minha cara. Gente, ela brigou feio com a filha da Arlequina. Na verdade, ela brigou com você, né? Só que ela virou malvada. A gente não sabe quem que fez algo com ela. Porque assim, pra quem não lembra, a filha do Beg Baby e a filha do Chamador sequestrou a Laurinha. Você acha que ela fez o que com ela? A filha do Chamador? Sim. Eu acho que ela empinou de jela porque ela vai ficar malvada. Penizinha, vem pra cá, Penizinha! Gente, eu tô vendo uma menina que parece muito com a Laura. Eu acho que é ela ali, ó. Eu vou! Não, não, vem aqui! A gente tem que conversar... Penizinha, pega ela lá, pega ela lá. Penizinha! Penizinha, corre aqui! Pega ela, pega ela, pega ela! Vem pra cá, gente! Vem pra cá! Ela tá brava ainda! E se a gente fizer um plano, tipo o seguinte, a Penizinha vai, tenta chamar a atenção dela. E aí, quando ela ficar distraída, você vai e faz... Eu pensei que se tá preso, a Penizinha! Então, é isso que eu tô pensando. Lembra que você foi hipnotizada uma vez? Não. E depois, tipo, você sabe fazer esse feitiço de novo. Então eu pensei que fazer o seguinte, o que você acha? Ela vai distrair, já que ela é pequenininha. Você chega e faz o feitiço por trás pra Laura. Tá assim? E vai distrair, calma, calma. Ó, mas olha aqui, a gente tem que armar um plano. Ela tá sentada lá, certo? Eu sim. Tá brava. Eu acho que ela tá sentada. Aí eu pensei em fazer... Aí eu pensei o seguinte, você vai, chama a atenção dela, corre pra cá. Você fica assim, 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 assim. A Carol vai se esconder aqui, ó. Atrás aqui dessa árvore. O que você acha? Eu achei bem melhor ir por trás, esconder atrás do banco. Não, então. Mas ela vai correr atrás da Penizinha, entendeu? E a Penizinha vai correr pra cá, ó. Só que a Penizinha não é tão rápida igual ela. Então tem que ser meio rápida, entendeu? Tinha, você tem que fazer assim, você vai assim, não, 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 não. Não. Tem que fazer pra chamar a atenção. Como que você vai fazer? Mostra pra mim. Pra chamar a atenção dela. Vai mostrar a língua pra ela? Tá, eu acho que vai dar certo. Ó, vai ser o seguinte, então. Calma, calma, Penizinha. Calma, a gente tem que armar o plano direito. Carol, acho que você podia esconder aqui, ó. E eu vou gravar de longe. Ó, olha aqui pra mim. Eu vou fazer umas moitas. Olha aqui. Então vai, corre, corre pra lá. Tá, olha aqui. Amor, olha aqui pra mim. Olha pro Fê. Pra fazer o seguinte, você chega lá. Como que você vai fazer pra Laurinha? Isso aí. Chega lá e faz isso e ela vai correr atrás de você, tá bom? Calma, espera o sinal. Olha aqui pro Fê, olha aqui pro Fê. No 3, você vai. E você faz assim, ó. E você sai correndo, fechou? Vai, 3, 2, 1, vai. Vai, Penizinha. Para aí, parada, já. Meu Deus. Ela voltou ao normal ou ela caiu? O que você fez com ela? Não, mas ela caiu. Laura, você tá boa? Uhum. Ai, ela voltou ao normal. E isso? Conta pra mim, o que aconteceu quando a filha do chamador e a filha do best baby te pegou? O que aconteceu? Elas jogaram no chão, deu uma hipnotizar. Hipnotizaram? Que horror. Viu? Mas tem uma coisa. Desculpa por ter te chetado na sua cara. Abraça ela. Vocês brigaram antes, abraça. Pera aí, desculpa. De desculpa, não pra cair. Não preciso jogar, meu senhor. Eu sou brava. Laurinha, vem cá. Pede desculpa pra Penizinha também. Desculpa. Tá. Deu certo. Voltaram ao normal? Agora, viu? Agora, me fala uma coisa. A gente tem que armar um plano pra, tipo, a gente meio que se livrar da filha do chamador desconhecido. Manda ela de volta pro pai dela. A filha do best baby. Também. Ela é forte ou não é? Muito. Ela me jogou no chão. Mas e se a gente faz contra as duas? Pra gente ficar... A filha do best baby me jogou no chão. O que a gente faz contra a filha do chamador? Eu vou fazer um feitiço nela. Fazer elas ficarem nossas amigas e... Boa! Dá pra ela virar nossas amigas. Galera, comenta aí embaixo a sua ideia pra gente fazer. A filha do chamador, a filha do best baby virar nossa amiga. Será que vai dar certo essa ideia, Carol? Tira a mascarada, bad baby virar nossa amiga. A gente podia tentar, hein? Comenta aí embaixo o que você quer nesse vídeo. Eu acho que não vai dar certo isso. É. Vamos ver. Comentem aí na descrição de vocês. Tchau, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho